Uma mãe busca explicações para a morte do filho. O homem de 40 anos foi assassinado dentro de casa. A família acredita que o enteado da vítima tem a relação com o crime. Não é porque ele morreu, entendeu? O meu filho mais velho, assim, ele me respeitava, assim, se eu tivesse em algum lugar, se ele tivesse em algum lugar fazendo algo de errado, se eu chegasse, ele parava, entendeu? Se eu falasse, vamos pra casa, ele ia, entendeu? E o que me dói, assim, é que ele não teve defesa, foi covardemente, entendeu? O relato é de uma mãe que perdeu o filho mais velho. Cleone Souza da Silva tinha 40 anos, foi morto a tiros dentro de casa. A mãe ficou sabendo por uma sobrinha. Aí ela me ligou falando, mataram meu tio, entendeu? Por ele ter envolvimento com drogas, eu imaginei que tivesse sido alguma dívida de droga, alguma coisa. A família da vítima quer entender o que aconteceu. É porque a esposa, a mulher que vivia junto com Cleone há cerca de 4 anos, e o enteado dele sumiram, desapareceram logo depois do homicídio. Desde que eu fiquei sabendo da notícia, que eu comecei a ligar pro celular dela, o celular dela tá em caixa postal, entendeu? Eu não consigo falar com ninguém da família pra saber realmente o que aconteceu, porque até então eu não sei o que aconteceu, eu só sei que meu filho tá morto. A mãe já convivia com a dor de um filho entregue ao mundo das drogas, mas não imaginava que iria perdê-lo dessa forma. E saber que ele não teve defesa nenhuma, porque era um quarto pequeno, entendeu? E eu só quero justiça, eu só quero que alguém tenha uma providência, entendeu? Porque eu podia esperar tudo, menos dentro da própria casa, que na casa da gente, que a gente acha que tá seguro, entendeu? Tristeza pra essa mãe, né? Sobre a possível participação do enteado da vítima no crime, a Polícia Civil não confirmou a informação. Disse apenas que investiga o crime e até o momento nenhum suspeito foi detido. Em relação à namorada da vítima, ontem à noite, ela esteve na delegacia para prestar esclarecimentos do caso.